Mais uma polêmica aí de bastidores envolvendo os dirigentes pernambucanos, dessa vez sobrou para você. E agora o seu direito de resposta, por assim dizer. Como é que você reage em ser chamado de estagiário por um dos dirigentes do esporte? O dirigente, o dirigente principal, o presidente do esporte. Nunca desrespeitei a pessoa dele. Sempre procurei fazer meu trabalho aqui com dignidade, com muito respeito. A todos que fazem Santa Cruz, os nossos adversários, a todos vocês da imprensa. E são os profissionais que trabalham no Santa, nossos atletas, que a gente tem um relacionamento muito bom. Também com o Zé, toda a comissão, os médicos, as pessoas que fazem em Santa Cruz. E desde o mais humilde funcionário até o presidente. Então sempre procurei fazer meu trabalho de forma digna, de forma honesta. Para que o Santa Cruz tivesse realmente uma ascensão. Agora lógico, um trabalho capitaneado pelo presidente do Luiz Neto. É onde a gente é só uma parte, uma pequena parte. Agora sim, nosso trabalho está incomodando a eles. Paciência, não vamos mudar nosso estilo. Eu acho que o meu estilo é defender o clube. Vou defender o Santa Cruz até o fim. Estou com o Santa até a morte. Não vou ter limite para defender meu clube. Agora dou uma respeitosa. Agora se ele está falando que é estagiário, o meu trabalho está incomodando ele. Agora me admira ele, um time que tem seis vezes a folha. No ano passado tinha seis vezes a folha de Santa Cruz e não conseguiu ser campeão em cima do time de estagiário. Para entrar entre os quatro foi aquela toda situação difícil. Para subir também foi no sufoco. Então, aqui a gente trabalha muito. Não temos esse subterfúgio aí. Confiamos muito em Deus. Nosso trabalho é esse. Agora se ele é o PHD, sabe tudo de futebol, nessa faculdade dele eu não queria estudar não. Ô Tininho, a semifinal do esporte é contra o Nauta, Santa Cruz contra o Salveiro. Por que o Santa Cruz incomoda tanto o esporte? Não sei. Talvez receio, talvez medo. Não sei. Acho que a gente procura trabalhar da nossa parte, trabalhar dentro de campo, trabalhar da nossa parte. Eles têm essa mania de ficar peitando federação, criticando sempre, quem quer que seja. Independente até de ser escolhido, é a forma deles de trabalhar, de sempre estar intimidando os profissionais que fazem futebol. E não é nosso estilo. E também a gente não vai aceitar. Hoje a gente trabalha aqui com muito respeito. Agora não vamos aceitar a imposição de pessoas que acham que dominam o futebol de Pernambuco. Não. Nós somos um clube grande de Pernambuco. Somos o clube de maior torcida do estado, comprovadamente. A gente está de estrenomento. Então não vamos nos fazer, vamos respeitar essa nação. Tá certo? Independente de quem a gente esteja ferindo. Então se o Salveiro está incomodando, eles tem problema deles. Ainda vão se incomodar muito mais. Isso aí eu tenho certeza. Ô Constantino, só para encerrar. Então com base nas suas afirmações, dá para dizer que o esporte visa prejudicar os adversários nos bastidores? Talvez seja a metodologia dele, né? De atingir o objetivo atropelando quem quer que seja. A gente procura se preocupar apenas com o nosso. Defender o nosso lado. Tá certo? Então se for preciso atropelar, eles estão achando que vão atropelar. Agora aqui vão encontrar pessoas sérias, honradas e que vão defender o clube até o fim. Então a gente não tem medo de imposição ou de qualquer ameaça que seja, que venha do lado deles. O que a gente tem que fazer aqui é trabalhar. Agora defender uma nação que, lógico, espera, tem essa expectativa nos seus dirigentes, que defendam o clube com exigentes e vão encontrar isso aqui. Não vão encontrar pessoas que vão baixar a cabeça quando eles acharem que estão querendo impor ou colocar qualquer situação para o futebol de Pernambuco. Eles não são donos do futebol de Pernambuco, não. Obrigado.